Boas pessoal, bem-vindos ao TajnLpt, eu sou o DJ Tozé, também conhecido por TajnLptMalta, que eu vou falar aqui de um assunto que é um bocado, pronto, sei que está a sair um bocado em cima da hora, mas vou falar, pronto, hoje de manhã acordei, hoje quando eu acordei, acho que sempre que eu acordo, vou sempre ver as notícias ao telemóvel, e vi uma notícia de que a RTP vai transmitir esta noite uma tourada, sim, bem, e há bocado quando eu estava a jantar estava a ver também as notícias mais frescas, mais atuais, e vi esta polémica nas redes sociais, RTP vai transmitir tourada esta sexta-feira, devemos bom ler-vos aqui uma parte da notícia, RTP 1 transmite esta sexta-feira, dia 20 de julho, a 22ª grande corrida TV Norte, a corrida de touros na monumental praça de touros da Pauvo de Barzinho, que poderá ser acompanhada a partir das 22 horas e 34 minutos, até aqui tudo bem, pois, nas redes sociais, alguns espectadores têm criticado a transmissão de corridas de touros na estação pública, a plataforma nacional para a abolição, ou seja, para acabar com as touradas, basta, a plataforma nacional, basta touradas, lançou um rap para que sejam enviadas queixas ao provedor do telespectador da RTP, pela transmissão de mais uma tourada em direto na televisão pública esta sexta-feira. Bem, esta plataforma, basta touradas, é uma daquelas associaçõesitas que é contra tudo ali mais alguma coisa, é, porque eu ainda hoje também li uma notícia no Jornal de Notícias, no JN Online, sobre uma pessoa, um fogueteiro que infelizmente faleceu ao lançar um foguete, pois fui ver comentários e estava lá, e vi lá um comentário dizer para acabar com o fogo de artifício, que é para mim, esta pessoa deve ser, também deste, do grupo desta plataforma, ou de uma semelhante, ou seja, querem acabar com tudo que é tradicional e que grande parte das pessoas gostam, só porque quem está nessas associações ou plataformas não gostam, sim, pois é, eu sei que a maioria das pessoas gosta de ver touradas, sim, gostam, não adianta estaria a dizer que não gostam, porque as pessoas que não gostam são pessoas que vivem mais para os grandes centros, para as grandes cidades como Porto, Lisboa, Faro e maior parte das cidades costeiras de Portugal, e isso aí que representa a minoria do país, porque a maior parte das pessoas de Portugal ainda vive muito no interior, e pessoas do interior, claro, como durante todo o ano não têm grandes eventos, só têm, por exemplo, uma tourada por ano, ou uma tourada dois em dois anos, claro que essas pessoas vão gostar de ver tourada, porque está a ser algo que está a ser feito numa região muito interior, estão a fazer algo, e estão a chamar pessoas de fora, pessoas de outras regiões, pessoas, por exemplo, para espanhóis, ou então pessoas de Lisboa, pessoas do Porto, podem assistir às touradas, sim, pronto, por isso também vi aqui comentários nesta mesma notícia, uma delas diz, hoje é dia tourada na RTP1, por isso para mim é dia de boicote a todos os canais da RTP, ou seja, não vai assistir aos canais de RTP durante o dia de hoje, depois, o que é que ainda comentou mais, não há dinheiro para novelas portuguesas, futebol das lias profissionais, ou séries novas e interessantes, mas para a tourada há, fique com ela, eu fico com os outros canais, peraí, vamos aqui, só quero diminuir um bocadinho a minha imagem, e vamos, à minha aplicação da nós, temos, é, acho que a RTP também tem séries, olha, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui o RTP2, viram ali, a série Girls, ó, tinha ali uma, a série Salamandra, tinha aqui outra série também, olha, só muitas séries, ó, temperadas novas, olha, a fé dos homens, que é uma série documentária que já dá tantos anos, Scooby-Doo, temporada 1, episódio 15, Jesus, tantas séries, e olha, e vemos aqui mais, olha, na RTP1, vê-se muito mais, é, agora, depois diz aqui, não há dinheiro para novelas portuguesas, porquê é que a RTP vai, iria estar a copiar a SIC e a TVI, hã? opa, eu acho que se a RTP fosse optar por novelas portuguesas, iria tirar destaque às novelas do Brasil, depois diz aqui outro, futebol das ligas profissionais, rapaz, tu tens a Sport TV, tem a Sport TV, tem a Sport TV, pã, se queres ver lias profissionais, adera a Sport TV, e porquê? Porque nos 4 canais principais da televisão portuguesa, não é para dar futebol de outras, de ligas de outros países, nos 4 canais principais é para dar futebol nacional, ou seja, da liga portuguesa, mas então eu podia passar a dar da segunda liga, já que não dá da primeira liga, podia mudar da segunda liga. Depois tem aqui também, séries novas e interessantes, tu não tens o Tugaflix, ou então os canais AXN, ou a Fox, tens, tens isso tudo, podes ir ver, aliás, até eu costumo às vezes assistir a um canal, onde dá a minha série, ou uma das minhas séries favoritas, os Simpsons. Depois que é outro comentário do Basta Touradas, Basta Touradas diz aqui, muito importante, apresente a sua queixa no portal do Provedor do Tala Espetador de RTP pela transmissão de mais uma tourada, em direto na televisão pública, esta sexta-feira. Bem, isto agora dá para uma grande vontade, dirá, dirá o Twitter deles, e comentar lá, ir para o caralho, porque é que querem proibir uma coisa, se vocês sabem que há pessoas que gostam de ver, e não adianta vocês dizer que não há, não há, não há ninguém, ninguém gosta de ver, há sempre quem goste. Aliás, eu até gosto de ver, especialmente Marradas, se não sabem o que é isso, vocês têm que ver, Marradas dos Açores, isso é mesmo, é brutal, ou seja, os toureiros levam um touro para o meio de uma rua, e claro, e as pessoas, é que têm que correr à frente o touro, o touro vem dizer aos toureiros, vai às pessoas, mas é isso, até que chega a hora que é, em que, pá, há um toureiro, que pensa, fica montado a cavalo, e atrai o touro para uma arena onde há a tourada off, no final da tarde. Isto é sempre muito bom, porque, opa, uma única coisa de mal da tourada, é que no fim, é que no fim de cada número, o touro tem que morrer, tem que ser morto, a única coisa que podia mudar, pá, era, pá, era, em regra, a regra que devia mudar era não matar o touro, ou seja, o toureiro não devia matar o touro, devia acontecer, era a organização, falava com o toureiro, falava, pá, aguenta ali, pelo menos, pá, ganhei uns 20 minutos com o touro, ao fim desse tempo, vamos tentar atrair o touro, de novo, para, pronto, para a jaula, onde nós, o guarda, para aquelas coisas onde, onde eles ficam, onde, pronto, onde eles dormem, pronto, aí, aí sim, pá, mas pronto, mas como estas associações, pá, são todas, é tudo anti qualquer coisa, ou é, opa, ou é anti-touradas, ou é, o anti-futebol, ou é, então, anti-festas, anti-rumarias, anti-fogo de artifício, anti-isto, anti-aquilo, sempre a queixar, sempre a queixar-se, aliás, eles queixam-se, e depois ainda acabam por serem os próprios, ir assistir ao vivo, ou através da televisão, depois de um outro comentário, nunca conheci ninguém, que fosse a favor das touradas, ou que, sequer tenha assistido a uma ao vivo, mas próximo disso, foi, foi uma vez que eu fui a um bar português, na zona tal, não botar o que dizer, e estava na tourada, na RTP Internacional, depois de um outro comentário, é uma resposta, as touradas, caso não saibas, estão sempre escutadas, e são sempre lidas de audiências, mas aqui uma resposta a esta resposta, a resposta que eu li agora, sempre lidas nas audiências, a última tourada que a RTP transmitiu, só teve 4.1% de audiências, a tourada não é um programa televisivo que lhe der audiências, ou consiga ocupar um lugar nos 10 programas mais vistos, nos dias em que é transmitido, cá para esta pessoa, que fez esta resposta, não leva a andar atento, aos ratings de cada dia, porque quando há um evento desportivo, esse evento, sempre que eu considero a tourada evento desportivo, pronto, é desportivo de entretenimento, acabam sempre por, pá, preocupar o lugar, nos 10 programas mais vistos do dia, e agora imaginar, que por exemplo, a RTP, a RTP, compra os direitos para fazer, para transmitir um espetáculo do, do Wrestling de Portugal, ou do TNA, ou da WWE, ou da CTW, esse espetáculo, quer ser transmitido, vai estar nos 3 primeiros lugares, dos mais vistos, seja ele qual for, mas também é um comentário aqui, que defende a transmissão, e eu também defendo, porque toda a gente tem o direito de assistir, assistir ao que gosta, pronto, este comentário diz, vai ser longo, estamos em 2018, e há gente que não aceita, que a RTP transmita touradas, e amanhã, ainda mais, que eu sei, ainda não foram proibidas, não foram proibidas, e a tourada insere-se, no que deve ser, serviço público de televisão, mas parabéns, comentário bastante exemplar, claro que insere-se, e vai estar sempre a inserir-se, porque todas as coisas que são feitas, para entreter o público geral, é para ser transmitido, para ser transmitido ao vivo, eu até nem me importava, que a RTP transmitisse, todas as semanas, de uma tourada, é, nem que seja na RTP2, pois ai, agora, pensei que vai vir, para este vídeo, muita gente a comentar, para dizer, tipo a mim, para dizer, para dizer, parceiro, ou caraças, mas pá, a única coisa que eu diga essas, a única coisa que eu faço, é nem ligar a esses comentários, aliás, até agora, o próprio YouTube, já nem deixa, publicar esse tipo de comentários, de falar mal, quem fez, o conteúdo, por exemplo, falar mal, deste vídeo, o YouTube já não deixa, e também, pá, a única coisa que eu tenho a acrescentar, estas associações, sejam tudo anti isto, ou anti aquilo, pá, desfaçam-se, pá, toda a gente, porque lá, por vocês não gostarem, não quer dizer, que o país inteiro, vá também, odiar, pois, vamos ter sempre alguém que goste, basta haver, por exemplo, uma região, onde tem pessoas que ainda gostem de touradas, as televisões têm todo o direito de ir a essas localidades, e transmitir a tourada para os outros telespectadores, e aposto com vocês, essas pessoas que são anti-touradas, aposto que elas, logo à noite, vão estar a assistir na televisão, mesmo que não digam que não vão, cá para mim, muitas dizem que não vão, porque têm medo de ser alvo de críticas, mas, pá, fico por aqui, e não percam o próximo vídeo, porque eu, também não. E aí E aí E aí